Que tal você desfrutar de grandes momentos nesta suíte? Suíte desejo, com hidromassagem, som ambiente, ar split, TV a cabo, sauna a vapor. Pra pernoite, o Libidos Motel oferece de cortesia um belo café da manhã. Libidos Motel, tornando inesquecíveis seus momentos especiais. Avenida Santos Dumont 3517, no bairro Bom Retiro.